Música 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 Eu não quero acordar Seu instinto me semelhar Sem me demorar Agora eu venho no outro dia Música 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 Vem me devorar, agora não quero eu, que me amar, mas a gente não cheia Essa me parece que nada, esse mundo não desiste, eu sou sua coisa fácil, a te esperar Vem me devorar, se essa é a vida eu não quero abandonar, seu licença me semeia Vem me devorar, agora não quero eu, que me amar, mas a gente não gostei Eu não quero eu, que me amar, mas a gente não gostei Boa noite casado, é isso ai, parabéns Bom, eu vou dar uma palavra, eu vou dar uma palavra, o nosso professor, o parceiro mestre de Rua Eu já estou muito feliz, porque eu estou vindo a deixar coisa boa hoje Feliz casais super bacana, todo mundo muito elegido, muita vontade de ganhar Todo mundo no clima excelente, você e muito da coleção de vocês também Vem com tudo, muita vontade e boa sorte, espero que esteja bem colocado no final Obrigado 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 Obrigado